Esse minifilme deu autorização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Finalmente, primeiro ano do ensino médio. Nova escola. Espero que eu arranje novos amigos. Ai, tenho que ir logo. Hã? Ai, desculpa, moço. Eu tava distraída. Ai, já comecei o dia mal. Ai, eu tô atrasada. Peraí. Parece que já vi aquele garoto em algum lugar. Ah, acho que não. Eu devo tá ficando louca. Chegou atrasada, mocinha. Ai, desculpa, professora. Isso não vai mais acontecer. Eu tenho certeza que não vai mais ocorrer. Você só vai voltar pra sala depois do intervalo. E eu não aceito alunos atrasados pra minha aula. Na aula do professor Joram, você pode voltar. Continuando a aula. Ai, que professora chata. Meu primeiro dia de aula e já acontece isso. Hum, esse é meu armário. Ah, o intervalo é daqui a duas horas. Eu vou aproveitar pra conhecer o colégio, né? Hum, o que será que tem aqui? Hã? Hã? O que aconteceu? Como é que eu fui parar aqui? Ah, é só sair pela porta, né, burra? Ai, a porta tá emperrada. Ai, eu não tenho força pra abrir. E agora? Alguém me ajuda! Socorro! Alguém? Por favor, alguém me ajuda! Ai, e agora? Ah, é só sair pela porta. Ah, é só sair pela porta. E aí, tá tudo bem? Eu tô bem sim. Obrigada, moço. Eu conheço ela de algum lugar. Eu acho melhor você tomar mais cuidado. Ai, que vergonha. Ele me parece tão familiar. Mas ele é muito bonito. Bom, eu vou ir conhecendo a escola, né? No intervalo? Ah, me chamo Nina. Qual o seu nome? Ah, me chamo Helena. Será que podemos ser amigas? Ah, mas é claro. Você quer ir lanchar comigo? Bora, amiga. Ainda faltam 20 minutos pra aula do professor Joran. Por que você tá de uniforme? Ué, não é obrigatório? Não é não. Mas pode usar. Só não usa o uniforme porque a saia é muito curta e os valentões gostam de ficar olhando. Mas nós, meninas, sempre usamos shorts. Você tá sem shorts, né Helena? Sim, eu tava tão atrasada que eu nem lembrei disso. Ah, eu espero que esses valentões não nos vejam hoje. Isso, e ferrou, amiguinha. Agora vai passar por isso pra nunca mais esquecer de pôr shorts quando usar saia. Em vez de me ajudar, você fica tirando uma com a minha cara, né, palhaça? A aluna nova. E aí, gatinho. Quem você pensa que é pra chegar me agarrando? Eu faço o que eu quiser. Eu sou um valentão. E o aluno que todas as garotas querem. Então faz isso com outras garotas que gostam, não eu. Isso pra mim é assédio. Vai caçar uma garota que gosta disso, seu babaca? Ah, você vai se arrepender de ter falado isso. Mas o que você pensa que é pra bater numa garota? Meu grupo é pra isso, e ela me xingou. Você e a porcaria do seu grupo que defende esse barraco de código. O meu grupo busca o bem das pessoas, não é como o seu. É melhor você pensar bem antes de tentar fazer alguma coisa. Obrigada por defender a minha amiga. Obrigada, moço. Eu e os meus amigos estamos aqui pra defender vocês. Acho melhor você tomar cuidado. Os valentões vão mirar em você. Tenha um ótimo dia. Ele e os amigos dele são perfeitos. Eles defendem a gente dos valentões. Helena, cuidado com os valentões. Eles vão mirar em você. Ah, eu não acredito nessas coisas não. Tudo clichê. Ah, Nina. No passado, eu tive um namorado com 15 anos. Mas ele tinha cabelos azuis. E o jeito do menino que me defendeu é igual o dele. Mas nós terminamos porque minha mãe não deixava a gente namorar. Mas agora eu tenho 18, moro sozinha e ainda sinto falta do meu ex. Parece muito com ele. O que você acha? Não consigo te ajudar nisso, amiga. Mas eu acho que só parece mesmo. Alguém da escola sabe o nome dele? Não, todos chamam ele de Dark. Pelo jeito que ele se veste. Tenta fazer amizade com ele e depois descobre o nome dele. Não, né? Vai que ele pensa que eu só fiquei perto dele por isso. Hum... Ah, esquece o que eu disse. É só uma coincidência. No dia seguinte... Ai, que bom que meu primeiro dia de aula foi numa sexta. Eu vou dar uma volta no parque. Antes de ir embora, eu peguei o número da Nina. Vou mandar uma mensagem pra ela, então. Oiê, Nina! Oiê! Estou no campo do centro aqui. Quer vir? Pode ser. Ok. Quanto tempo você vai demorar? Já já tô aí. Seja rápida. Eu tenho medo de ficar sozinha nessa praça. Ok. Vou ser rápida. Beijos, amiga. Beijos! Pronto, agora é só... Ai, acho que ela vai demorar. Eu não me sinto segura nessa praça. É ela. Ela é o alvo pra atingir o grupo do Dark. Mas... O que ela é do Dark? E eu sei lá. Eu só quis escolher ela, porque ela é a única que me rejeitou. Vamos logo com isso. Ela deve estar esperando alguém. Você já sabe o que deve fazer. Com licença. Ah, oi! Eu tava passeando com meu cachorro, mas ele acabou fugindo. Me ajuda a achar ele, por favor? Ah, sim! É claro que eu te ajudo... Oi, amiga! Oi, o que tá acontecendo? Ah, então. Vamos ajudar o menino aqui a achar o cachorrinho dele? Não precisa mais não. Meu amigo já achou. Ah, tá bom então. Que bom que achou, moço. Aquele de cabelo vermelho parece o menino que tentou te bater ontem. Ah, é? Eu nem percebi que ele tava lá. Só o menino de cabelo branco que foi embora meio irritado. Acho que ninguém fica feliz em perder o cachorro, pedir ajuda e o amigo achar. Que bom que o amigo dele achou o cachorrinho. Eu conheço o menino de cabelo branco. Ele faz parte dos grupos dos valentões. O de cabelo vermelho era o menino de ontem. E se eles estiverem atrás dela? Para de pensar essas coisas. Acho que só perderam o cachorrinho mesmo. Mas se eles estiverem atrás dela, devo contar para o Dark? Ô, Nina. Nina! 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 Desculpa! Estava pensando em algumas coisas das lições. Helena! Nós estamos no terceiro ano. Com 18 anos, né? Mas o Dark tem 20 e ainda está no terceiro. Meu ex. Sempre tivemos essa diferença de idade. Por isso meus pais não deixavam eu namorar com ele. Porque na época ele tinha 17 e eu 15. Eles diziam que os garotos tinham que ser da minha idade, pois eles achavam que os mais velhos machucavam as mais novas. Mas se ele fosse seu ex, ele te reconheceria, certo? Não. Quando eu tinha 15, meu cabelo era roxo com azul. E eu era meio gótica. E eu não tinha muito corpo, né? Hoje em dia eu tenho mais. Mas eu tenho certeza que ele não é o meu ex. Porque meu ex não gostava de preto. Ele vestia sempre roupas vermelhas e brancas. E eu mudei completamente meu visual e minha voz também mudou. E a voz dele era fina. E ele não tinha esse jeitão bad boy. Você ainda sofre pelo seu ex? Sim, eu o amava muito. Nos meus dias tristes, ele me deixava feliz. Mas já faz 3 anos e ele nem deve lembrar mais de mim. Por isso eu nunca me relacionei na vida. Sempre tenho uma decepção amorosa. Vou ir pra casa, tá? Tá bom, manda mensagem quando puder. Vou superar. Por quê? Por quê? Eu não consigo te esquecer, Harry. Eu só queria poder voltar no passado. E ter aceitado a fugir com você. Agora... Eu tô aqui sem meus pais e sem a pessoa que mais amei. Eu só queria um abraço teu agora. No dia seguinte... Um dia sem dormir... Isso não vai mudar nada mesmo. Oi, amiga. Tudo bem? Ah! Oi, amiga. Tudo bem sim. E você? Eu tô bem também. Que bom. Então, hoje e domingo, os meninos do grupo do Dark vão organizar uma festa na casa deles. E sabe a melhor parte? Não? Não? A gente foi convidada! Mentira! É verdade, louca. Nossa! Que legal! Mas... Não, 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 não. Mas nós vai? Não, não, não. Que horas que vai ser? Às dezoito e meia. Meu Deus! Ah, não. Hum, que é... Melhor não. Entendi. Às quinze, você passa aqui em casa e escolhe uma roupa pra gente ir. Pode ser. Beleza, então. Beleza, então. Às quinze, você aparece. Beijos! Beijos! Uma festa na casa do Dark e do grupo dele. Ai, que preguiça de ir. Eu vou ir só pra distrair um pouco a minha mente. Vou tomar banho pra ir na casa da Nina. Oi, amiga! Pode entrar! Vamos logo se arrumar. Vamos pegar vários boys na festa. Olhos depois. Você vai ir assim? Sim. Eu tô apenas indo pra beber. Eu vou ir pra pegar uns boys. Uma pergunta. Quando você namorou, você fez aquilo com seu ex? Sim, eu fiz. Eita! Vamos logo, eu tô ansiosa. Na casa do grupo do Dark? Oi, meninos. Obrigada por nos convidar. Eu sou a Nina. Prazer em conhecê-los. Essa é a Helena. Helena? A minha ex tinha esse nome. Deve ser apenas coincidência, já que ela tinha um cabelo azul e roxo. Só tem nós duas de convidadas? Você é a nova aluna, certo? É, convidamos vocês para nos conhecermos mais. E como ia ser meio estranho você vindo sozinha, chamamos a sua amiga. Ai, eu vou beber. Com licença, vou beber. Bora se divertir! Bom, vocês já sabem o que fazer, não é? A gente já tá nessa festa há uma hora. E esses meninos não tão nem aí pra gente. Ai, para de falar essas bobagens, você tá bêbada. Você falou que ia beber, e você tá bebendo coca. Eu não confio neles. Eu tô com mau pressentimento. Você e esse seu jeito de achar que tá sempre certa? Eles apenas querem conhecer a gente, boba. Por que ela estaria mal com isso? Acho que a coca tinha algumas coisas. Vou lá buscar mais bebida. Certeza que esse Dark não é o meu ex. Eu reconheceria os amigos dele. Ai, por que eu vim pra essa festa? Eu queria saber por quê. Por que você não sai da minha cabeça? E por que parece que eu te conheço há muito tempo? Desculpe. Eu não sou assim. Por que eu abracei ela? Por que você não vai se divertir? Não quero, obrigada. Olha, a vida só se vive uma vez, tá? Eu sei que a vida só se vive uma vez. E não é por isso que eu vou despediçar o meu tempo. Eu queria estar dormindo na minha casa. Mas eu tenho que cuidar da minha amiga. Ela está se divertindo. Hum... Mas que garota difícil. Hum... Horas depois... Oi. E ela está completamente fora de si. Olha, se liga aqui. Eu sei dançar o passinho do Romano. E também sei dançar dos esqueletes. Girando, girando, girando... Girando pro lado. Girando pro outro. Viu como eu danço bem? Agora é a sua vez. Bobinha. Eu vou cuidar de você. Ai, cadê ela? Ela estava aqui. Ai, eu quero ir embora. A sua amiga passou mal e o meu amigo está cuidando dela. Ela vai dormir aqui. Se você quiser, você pode dormir aqui também. Hum... Se você quiser, eu posso te levar pra sua casa. Não precisa. Eu não vou deixar a minha amiga com um bando de estranhos. Por que você acha a gente estranhos? Vocês podem fazer o bem no colégio, mas fora do colégio, vocês podem ser outras pessoas. Ai, eu queria estar na minha casa agora. Que droga! Dá pra você fechar essa boca e parar de reclamar? Se você veio pra ficar resmungando, então por que você veio? Hum... Hum... Tá bom. Eu durmo aqui. Pode me mostrar onde eu posso dormir? Vem comigo. Eu vou te mostrar. Hum... Sua amiga ficou no quarto de hóspedes. Só temos um nessa casa. Você pode dormir aqui no meu quarto ou na casa dos cachorros. Mas eu posso muito bem dormir na sala, Wai. É, mas eu não gosto que minhas visitas durmam na sala. Eu vou me trocar. Pode mexer no meu guarda-roupas. Hum... É, ficou meio grande em você. Eu uso mesmo assim. Obrigado... Hum... É... Você dorme sem camisa, né? E isso te incomoda? Não, a casa não é minha, então você faz o que você quiser. Bom, agora vamos dormir. Você dorme no lado direito e eu no esquerdo. Hum... Como foi que ela parou em cima de mim? Ela deve se mexer muito enquanto dorme. Vou voltar a dormir e esperar ela acordar para eu poder me mexer. Hum... Meu Deus, como eu fui parar aqui? Ai, por isso que eu dormi tão bem. Eu vou tentar não acordá-lo. Você já vai? Ai, que susto, seu idiota! Você pode ficar mais um pouco? Hum... Ai, eu vou ir embora. Depois eu mando mensagem para a Nina. Ai, eu esqueci de pegar minhas roupas. E meu óculos. Ai, eu vou pegar um atalho para não me verem assim. Ai, meu pé! Ai, eu não consigo levantar! Ora, ora! Olha o que temos aqui! Essa é a minha chance de me vingar do Dark. O que aconteceu? Você precisa de ajuda? Eu tropecei nesse pedaço de madeira e machuquei meus pés. Ah, não se preocupe. Eu vou te ajudar, então. Se segura aí em cima, tá? Ei... Aqui não é minha casa. Que boba! Você não devia confiar em mim. Eu vou usar você contra o Dark, já que você está mais próxima dele. Eu vou fazer ele se arrepender de ter tomado minha fama no colégio. Socorro! Se cuide. Ai, é tudo minha culpa. Por que eu fui confiar nele? Não sei porquê, mas eu estou muito preocupada com o Dark. Eu não vi ela no colégio hoje. E nem o maldito do Hanzuki. Acho que vou perguntar a Nina se ela a viu. Olá, cadê a Helena? Ei, eu não sei. Eu já liguei pra ela umas cinquenta vezes e mandei um monte de mensagem. Mas o celular dela tá desligado. Ah, por que diabos ela foi embora sem falar nada? Eu podia ter levado ela até a casa dela. Onde você estava quando ela foi embora ontem? Eu tava com seu amigo, Hiro. E eu fui embora assim que minha mãe me ligou. Eu ia chamar ela, mas vocês estavam dormindo. Me desculpa, foi culpa minha. Eu deveria ter acordado quando ela foi embora, então a culpa não é sua. Mas não se preocupe. Nós iremos achar ela. Vamos encontrar a Helena. Eu tô amarrada e com fome. Eu já tô ficando sem ar com essa máscara. Ei, para de fingir que tá dormindo. Eu falei para. Droga, ela desmaiou. Como que cuida de uma menina? Ah, eu vou deitar ela. Como que cuida de você? Sai de perto de mim! Para! Não me amarra! Você é uma mal agradecida. Eu cuidei de você, tá? Eu preferia não estar viva. Você tem medo de mim? Não! É melhor você começar a ter medo de mim. Eu posso fazer qualquer coisa com você. Eu também preciso de diversão, não é mesmo? Eles nunca vão te encontrar aqui. E o seu namoradinho deve estar nem aí pra você. As outras meninas são muito mais bonitas do que você. E você é muito brega. Se você gritar, eu vou fazer você ficar muda. Eles não estão nem aí pra mim. Eu acho que esse é o meu fim. Uma semana depois. Eu vou te encontrar, Helena. Mesmo que não se identifique nada pra você. E vou acabar com o Han Suu Kyi. E então? Boas notícias? Eu consegui hackear o olho de Deus. E consegui ver ela saindo da casa semana. Ela entrou no meio dos matos. E tinha uma câmera no poste. E mostrou que ela... Ela tropeçou num pedaço de madeira. E minutos depois, Han Suu Kyi apareceu. Não conseguimos ouvir. Mas ele foi falso. Ele ajudou ela. E levou para um cativeiro. Ela não conseguiu fazer nada. Pois ela estava muito debilitada pra andar. E o Han Suu Kyi. Me diz uma coisa. Por que ele usaria a Helena pra te atingir? Quando eu tinha 17 anos. Eu namorava uma garota bonita. Com cabelos coloridos e um jeito único. A gente estava muito feliz namorando escondidos. Mas infelizmente a mãe dela descobriu. E por conta de eu ter 17 anos e ela 15. Ela proibiu nosso namoro. E a gente teve que se afastar. E nunca mais se vimos. É que o nome da minha ex é Helena. Quando eu dormi com ela semana passada. O jeito dela é muito parecido. Ela deve me reconhecer. Mas ela não sabe meu nome verdadeiro. Então ela deve estar muito confusa com tudo isso. Por isso eu quero ser o herói dela. E fazer ela se lembrar completamente de mim. E então? Vamos atrás desse babaca? Estou sem tomar banho. Sem comer e beber nada há dias. Eu acho que se eu não estivesse mais viva. Doeria menos. Levanta. Você vai ir tomar banho. Eu sou idiota. Eu sou idiota. Esqueci que seu pé ainda está machucado. Mas você merece isso. Eu vou te ajudar no seu banho, tá certo? Eu não preciso de ajuda. Pega essa roupa aqui. Eu uso a mesma. Seu pé está melhor. E por que quer saber? Você me enganou, cara. Não vou ser sua amiguinha. Cala sua boca, seu imprestável. Você que é o imprestável da história. Sua desgraçada. Você não é ninguém pra falar assim comigo, tá bom? Você é um idiota que não presta pra nada. Nem parece que você tem 18 anos. Você é uma fraca. Eu vou matar essa desgraçada. Ai, tá trancada. Abre a porta, por favor. Agora você vai pagar bem caro por ter fugido. Tá tentando fugir por quê, meu bem? Você não tá gostando daqui? Prometo que você vai amar ficar aqui agora. Bem, pelo visto vai ser mais fácil eu te matar mesmo. Ainda não morreu? Isso é doloroso, né? Que bom. Agora é só finalizar. Você merece, sua idiota. O Dark vai sentir a dor de perder algo tão especial assim como eu perdi a minha fama. Adeus, Ellen. Se você atirar nela, você morre. Seu desgraçado. Acho melhor você se render. A polícia tá lá fora te esperando. Sem falar que eu tenho um poste de arma e você não tem. Acabou. Se rende logo, Hazuki. É melhor eu me render dessa vez. Não tem como eu escapar. A polícia me prende, tá? Vou te poupar do esforço. De nada. Obrigada, Dark. Algum médico pode me ajudar? Ela não ficou em estado de coma. Entre a vida e a morte. Uma semana depois. Desculpa pela demora pra te achar. Dá pra ver que ela deve ter sofrido muito. Eu só não matei aquele babaca porque a polícia estava lá. Ah, mas por que você foi embora da minha casa sem me avisar? Ah, eu tive tanto medo de perder você. Ah, muito obrigada, Dark. Eu achava que não iria sair viva. Ah, de nada. E desculpa pela demora, tá bom? Você pode me chamar de Harry, se quiser. É você mesmo, Harry? É isso aí, minha estrelinha. Você continua muito linda. Eu senti tanto a sua falta. Você vira um bad boy gatão. Te amo muito, estrelinha. Eles começaram a namorar novamente e a Lilian e a Nina foram morar com os meninos. E sim, eles também começaram a namorar. Demorou um pouco, porque ainda não se faz de difícil. Espero que tenham gostado. Ah, vocês estão tão bem? Um presente aqui do canal. Beijo!